É lógico que uma homenagem como essa nos emociona. É muito importante na vida de cada um que, de alguma maneira, procurou doar-se pessoalmente, até mesmo para sobreviver, como um técnico ter, no momento que eu digo, que já estou na prorrogação da minha carreira, quase me aposentando, o Luiz já me aposentou aqui, ganhar um prêmio de tanta generosidade da Associação Científica Brasileira de Agricultura e dos seus associados. Eu fico muito grato com essa distinção, me honra muito, por ser, eu diria, no contexto dessa premiação, eu não poderia deixar de mencionar a vocês um fato que, para mim, é muito relevante. O nome do prêmio, doutora Laura de Sanches Viana, é uma pessoa que, de alguma forma, em minha vida, teve uma importância muito grande, muito grande. Quando eu sugeri o nome da doutora Laura à CBC, para, enfim, nominar o prêmio que passa a ser oferecido, eu nem passava pela cabeça que pudesse ser o primeiro agraciado. Mas por que que pensei, foi lido aqui pelo Yuri, o significado que essa pesquisadora teve para a conicultura brasileira? Mas, mais particularmente, para mim, pessoalmente, eu me formei em 1977 na Federal Rural do Rio de Janeiro. E passei por dois anos, aproximadamente, como professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Passei também por alguns perrengues durante a ditadura militar e fui, vamos dizer assim, exilado para Belo Horizonte. Mas, chegando em Belo Horizonte, em 1980, eu tive a sorte de, enfim, ser acolhido pela instituição que até hoje estão nela. Mas esse acolhimento, ele foi mais interessante porque, ligada à conicultura mineira, estava a doutora Laura, que já desenvolviu um trabalho há cerca de 10 ou 12 anos na Associação Mineira de Criadores de Coelhos. E, para mim, foi muito gratificante porque pude aprender muito mais do que imaginava, que já sabia de conicultura, e já disse que continuo aprendendo. E foi muito significante, nesse momento, ela ter acolhido uma pessoa que ela passou a conhecer e, assim, eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos na Amico. A minha dissertação de mestrado foi feita nas instalações da Amico, com a ajuda muito generosa da doutora Laura, porque não teve o menor problema de aparecer às 6 horas da manhã para me ajudar na organização dos animais, colheita de dados e sair meia-noite. Também fez a mesma coisa com a minha esposa que também defendeu a sua dissertação.